Oi gente, tudo bem? Eu venho reproduzir hoje pra vocês esse óleo de banho aqui. Não que vai ficar igual, tá gente? Igual, igual, é impossível, senão eu nem compraria, né? O meu acabou, ó, e esse óleo de banho, eu não fico sem, a pele fica super hidratada. Só que eu vou reproduzir eles pra vocês caseiro, tá? Pra fazer assim, quando o seu tiver acabado, você não tem mais o produto, quer utilizar no banho uma espuma que vai ajudar a sua pele a hidratar a sua pele, né? A manter a sua pele retendo água, não ressecando no banho, né? E você vai ficar super cheirosa também, tá? Aqui eu tenho a embalagem dele, ó, que acabou, tá? Aí você vai precisar, ó, a gente vai colocar até aqui, ó, desse shampoo de onços, tá? E pode ser outro shampoo de bebê também, tá? Ó, completamos até aqui, tá? De produto. Isso vai ficar um super banho, tá, gente? Aí vocês vão precisar, ó, de colocar um pouco de óleo corporal, tá? Eu tenho esse aqui de cenoura, dessa marca aqui, e eu vou colocar um pouco aqui também. O óleo, gente, vai hidratar, vai ajudar a limpar a sua pele também, né? E vai deixar uma pele bem macia, tá? Muito macia. Ó, eu completei com o óleo. E agora, pra ficar melhor ainda, eu já falei pra vocês, é, desse dexapantenol, ó, tá? Pode ser o líquido, pode ser o gel, pode ser em creme também. Bem, a gente também coloca nessa receita aqui. E eu vou colocar um pouco aqui, ó, que vale uma colher de sopa aqui. Nessa receitinha aqui. O meu é em gel, tá? Já mostrei pra vocês aí no canal, que esse produto é maravilhoso, que é pra hidratação da pele, tá? Ó, não oleoso, fácil de espalhar, rápida absorção, sem fragrância, não mancha a roupa, tá? E a gente, ó, ele repara e hidrata a pele, tá? Então, ó, eu coloco aqui, fecho e todas as vezes que eu quiser tomar meu banho, tá? Eu tô com esse produtinho aqui, é só mexer, ó. Você viu que ele ficou trifásico, né, ó? Tem o dexapantenol, o óleo e o sabonete, que seria um shampoo de bebê ou um sabonete bem suave que você tenha também, serve pra fazer essa receita, tá? E, ó, ficou, gente, um óleo de banho super banho que você vai tomar, tá? Você sai com a pele macia, você fica bem hidratada, você nem precisa ficar passando muito, muito creme na sua pele, porque esses produtinhos aqui já vai fazer uma restauração na sua pele, tá bom? Então, essa é a dica que eu deixei pra vocês hoje. Me sigam aí no meu canal que tem super dicas pra vocês se cuidarem em casa, fazer produtos que realmente funcionam na sua pele, no seu cabelo, tá? No seu dia a dia pra você se cuidar e se cuidar bem em casa, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.